Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unit 2D. Nesta videoaula de hoje, nós vamos aprender a identificar a colisão com o obstáculo do nosso jogador, do nosso player, com os obstáculos. Nas aulas anteriores, nós criamos o objeto pedra, que é um objeto pré-fabricado. Pessoal, quando eu clicar no objeto pré-fabricado e clicar em Open Prefab, eu vou ver as características dele aqui no Inspector. Por que eu estou voltando aqui, no caso, na origem do meu objeto pré-fabricado? Para mostrar para vocês que o Box Collider aqui, que é o meu colisor, que é justamente essa linha verde que está em volta do meu objeto, ele tem aqui uma opção chamada Strigger. Esta opção aqui, agora eu vou mostrar para vocês o tanto que ela é importante. Mas, basicamente, o primeiro conceito que nós temos que ter é que os triggers são colisores capazes de executar o script. Quando um Collider, um colisor, toca o trigger, o gatilho, eu tenho a opção de saber que esta colisão aconteceu, que esta colisão deixou de acontecer e outras coisas mais. No nosso caso aqui, nós vamos analisar quando nós colidirmos com o nosso obstáculo. Lembrando que, pessoal, quem colide com o obstáculo é o nosso jogador, é o player. Agora, Strigger é um gatilho. Este gatilho vai nos ajudar para identificar, então, as colisões entre jogador e obstáculo. Então, pessoal, Strigger tem que estar marcado aqui no Box Collider 2D do meu prefab pedra, do meu obstáculo. Beleza, Stuart. Agora, como é que eu faço, então, essa identificação, se houve ou não colisão com o objeto que é um gatilho? Olhem só, pessoal. Dentro da pasta Scripts, no script Obstáculo Controller, eu vou clicar duas vezes, é aqui que eu vou fazer com que esta colisão seja identificada. E através de qual função, pessoal? Olhem só, Void, OnTrigger, Enter 2D. Por que Enter 2D? É quando existe, entrou na colisão. E olhem só, eu tenho aqui um objeto, Collider 2D, e tenho uma variável que vai guardar justamente se houve a colisão com o objeto em duas dimensões ou não. Então, isso daqui é o que resolve para a gente. Só que, como é que eu vou fazer isso, então? Eu preciso fazer um teste para saber se o meu player colidiu com o objeto pedra. De que forma, pessoal? Olhem só. If, eu vou abrir e fechar os parênteses, abrir e fechar as chaves. O que eu vou colocar aqui como condição para saber? Eu vou usar aqui a variável, olhem só, Collision. Ela está aqui, ó. E vou fazer o seguinte. Se a minha variável Collision.Tag, O que é a ideia desta palavra tag, pessoal? Olhem só. É uma etiqueta. É um rótulo que vai identificar que eu estou fazendo uma colisão. Uma das formas que eu estou fazendo uma colisão com o objeto. De que forma eu faria isso? Collision.Tag é igual, abro e fecho, aspas, e coloco aqui, ó, player com a letra P maiúsculo, tá bom? O que vai acontecer? Aí eu descobri que o meu obstáculo, a minha pedra, colidiu com o player. Aí eu vou colocar um debug, ponto log, e vou escrever assim, ó. Entre aspas, tocou no obstáculo, ponto exclamação. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Mas, Stuart, eu ainda não vi você falar sobre o tag. Pessoal, quando eu tenho aqui uma variável chamada Collision, que ela traz as características do objeto que tem o Collider 2D, eu estou falando disso daqui, ó. Olhem só. Eu vou clicar no objeto pedra. Olha o tag aqui, ó. Está no Inspector. Todo objeto que você criar no Unity, ele vai ter um transforme e vai ter a característica do nome dele, da tag dele e do layer. Se eu clicar aqui, ó, no tag, nas setas para cima e para baixo, eu vejo as tags que existem já no Unity. E olhem a tag player aqui. Mas, observem uma coisa, pessoal. A opção aqui da tag, ela não está setada. Ela não tem um rótulo, não tem uma marcação. Porque não é aqui que eu vou fazer essa marcação. Não é o meu objeto pedra, que é o player. O interessante aqui também, só para mostrar para vocês, é que eu posso adicionar tags. E essas tags vão me ajudar a identificar alguns objetos. Vai rotular, vai me trazer informações que alguns objetos têm algumas características. Se eu quiser adicionar, além daquelas que o Unity me fornece, eu posso clicar aqui, ó, add tag. A lista está vazia. Eu clico no mais e adiciono. E mando salvar. Posso também remover. Tá bom? Mas a questão é o seguinte. Onde que eu devo setar a tag player? Pessoal, é no objeto player. Então, vamos voltar aqui, ó. O objeto player. Olhem só. A tag dele não tem nenhuma marcação. Eu vou clicar aqui e escolher player. Feito isso, eu vou salvar a minha cena também. E vamos executar agora a nossa cena para ver o resultado. Olhem só. Vou clicar no play aqui. O objeto pedra vai ser instanciado. O nosso player vai tocar aqui. E olhem só o console nosso. Tocou no obstáculo. Ou seja, houve a colisão. E eu descobri que ela aconteceu. Vou parar a execução da minha cena. E como é que eu descubro como a colisão aconteceu, pessoal? Porque o objeto obstáculo pedra está marcado como strigger. E lá na programação do obstáculo controller, eu usei o onTriggerEnter2D. Muito cuidado. Tem que ser escrito desta forma aqui. O O maiúsculo, o T maiúsculo, o E maiúsculo. E tem que ter o 2D, pessoal. Então, a função responsável para saber se o meu gatilho teve uma entrada, uma colisão com outro objeto, é a onTriggerEnter2D, pessoal. Claro, nós temos que fazer aqui testes para saber o que colidiu com o quê. Qual objeto que está strigger, que é um gatilho, que colidiu com tal objeto. No nosso caso aqui, conforme eu falei sempre aqui durante a aula, o obstáculo, o objeto pedra, tem que colidir com o nosso player. E o nosso player é ele que tem a tag também player. Nós vamos melhorar muito aqui o estudo sobre essas funções que são triggers, que são gatilhos. Pessoal, curta o nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal e marque também para receber as notificações. Nós vamos trazer muitas novidades para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Nos veremos em breve na nossa próxima aula. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais! E um grande abraço a todos, pessoal.